Há uma necessidade da sociedade brasileira, dos órgãos de segurança pública, sempre contarem com esse complemento das Forças Armadas. O material de emprego militar que nós adquirimos, o meu órgão é o responsável pelo Brasil inteiro nessa questão das tropas do Exército, ele não é apropriado para o ambiente urbano. Ele é mais caro e não funciona adequadamente em ambiente urbano. Hoje operamos com equipamentos de comunicações críticas, padrão P-25, estamos estabelecendo em todas as capitais dos jogos da Copa, mas temos testado essa solução de 4G LTE que foi instalada no meu quartel e foi deslumbrada uma grande oportunidade de ter esse serviço à disposição da segurança. Nós recebemos lá no Secongex polícias militares, polícias civis, quase todos os estados e a necessidade de entrar nessa área para prover melhor segurança para o cidadão é reconhecida de fato por todos os órgãos envolvidos na segurança do cidadão. A nossa manifestação não é nem de um uso exclusivo dessa faixa de 20. Eu entendo que pode-se inaugurar com a coordenação da Anatel, inclusive a administração compartilhada em alguns estados, como o estado de São Paulo, está aqui o coronel Ronaldo, que cuida disso. A relevância da polícia militar é maior do que o Exército lá. Então a prioridade talvez tenha que ser lá. Alguns estados, a presença do Exército é realmente muito importante. Talvez tenha que ser o usuário principal, pelo menos não há um tempo. Então nós queremos aqui deixar clara essa manifestação, que reconhecemos a importância dos serviços privados, tem que ser feito nesse sentido. Mas e o cidadão? E a segurança do cidadão? Qual é a relevância? Eu imagino que nenhum cidadão hoje brasileiro se sente confortável em nenhuma capital, em termos da segurança pública. Há necessidade de investir, há necessidade de melhor coordenação, e essa tecnologia vai oferecer isso aos órgãos que são responsáveis por todos aqui. Segurança de todos, não só nos grandes eventos, mas no dia a dia. Se nós formos compartilhar os recursos com as entidades públicas, públicas, os recursos com as entidades privadas que estão fornecendo serviço, pode ser que no momento que eu, que você, nós não vamos poder ter o recurso, ou a segurança necessária. Outro evento que aconteceu, que abalou o mundo inteiro, ali nas torres gêmeas, nós vimos, todo mundo parou, quem não parou para ver aquele evento pela televisão? Vendo ali aquelas torres enormes caindo pelo chão. E sabe o que acontecia? Algo que nós aprendemos com aquele evento. Eu acho que o passado é muito bom para esses itens, para você aprender, para você não cometer de novo. Enquanto todos estavam se afastando, quando todos estavam indo embora, os bombeiros estavam subindo. E o rádio não falou. O rádio não conseguia falar nas partes mais superiores daquelas torres. As frequências começaram a receber interferência. E o que aconteceu? Eles perderam a vida. Nos ajudem a fazer segurança pública. Digam todos, nós precisamos de um espaço para segurança pública nessa faixa. O estado de São Paulo é um estado com aproximadamente 42 milhões de habitantes. Nós somos praticamente uma Argentina dentro do estado brasileiro. E essa grandeza não apenas nos causa júbilo, mas também causa um pouco de preocupação. E é justamente com essa preocupação que tem havido uma soma de esforços com a Polícia Militar do estado de São Paulo, aqui representada pelo Coronel Ronaldo de Oliveira de Silva, com quem nós temos mantido constante, de outurno contato, buscando principalmente uma soma de esforços e um compartilhamento de infraestrutura para que busquemos uma comunicação de ponta no estado de São Paulo. E temos conseguido um grande esforço, mas também um grande sucesso. Então, esta frequência é que hoje me traz aqui, fazendo uso da palavra, é necessário que nós tenhamos também esta faixa do espectro. A Anatel já tem conhecimento do pleito. Nós estudamos essa situação não só nesse regulamento, como também na construção do próprio edital sobre a situação da segurança pública. Nós não temos, neste momento, a resposta sobre como será a alocação. Mas isso, existe uma equipe trabalhando na Anatel, já há bom tempo, eu pessoalmente fiz a liberação das faixas para testes específicos em LTE em São Paulo, no Rio de Janeiro, que já acabaram, foram testes de dois anos atrás. Nós sabemos dos resultados e estamos tentando organizar dentro do espectro limitado brasileiro e dentro das políticas públicas emanadas pelo governo federal, que é a implementação a cabo da Anatel. Nós seguimos as diretivas emanadas do governo brasileiro, considerando muito, mas com uma prioridade muito grande a parte de segurança. Ainda nosso сердço, eu vejo os comérculos em São Paulo,